1 Aqui ó, meu telefone todo quebrado Pasta de dente Agora pega a pasta e coloca onde tá quebrado Mas não repita isso em casa Se você tiver vontade de fazer esse tipo de vídeo Me manda aqui, eu faço Você não Vamos lá ó, joga bastante Espalha Agora para provar que você assistiu até aqui, sem pular nada E você gosta desse tipo de conteúdo, comente 20 vezes o número 1 Agora passa o pano aqui em cima, porque segundo isso Ela vai ficar boa de novo Agora vamos ver Mano, olha isso Daqui, ela ficou novinha Mas é óbvio que isso é mentira Eu usei uma película pra poder fazer esse vídeo